Saiba quando lançamos vídeos. Se inscreva grátis e clique no sino. É importante começar falando do Diego Souza, sei que muita gente não concorda com a expulsão, realmente é questionável, já vi muitos árbitros darem cartão amarelo, mas eu acho que para um jogador experiente como o Diego Souza, numa partida que a gente já estava sem o Everton, sem o Juscelê, sem o Nenê, era importantíssimo que o Diego Souza estivesse 100% focado na partida e que um jogador dessa importância saiba, o peso desse jogo para o São Paulo no Campeonato Brasileiro. E aí, para revidar uma falta, ele vai lá, deixa o braço, enfim, dá espaço para que o árbitro o expulse. Então, Diego Souza, o recado para você é o seguinte, mais concentração, mais atenção e respeito mesmo com a camisa do São Paulo, porque a gente está disputando um título brasileiro, você é um cara importante nesse contexto e não pode simplesmente, você já tinha feito isso contra o Colom da Argentina e o árbitro não viu, era para você ter sido expulso ali, ali com certeza você agrediu, para ser expulso mesmo o árbitro não viu, passou. E hoje, aliás, agora contra o Fluminense, você simplesmente vai lá, deixa o braço, porque já tinha tido um desentendimento ali com o jogador, deixa o braço expulso e prejudica o time, entendeu? Se você tivesse ficado em campo, se o Diego tivesse ficado em campo, certamente o São Paulo teria chances claras de vitória. O começo do jogo ali do São Paulo não foi muito legal, depois começou a se encontrar, já, enfim, com todas as alterações, todos os desfalques, já começou a envolver mais o Fluminense. E quando o time já estava melhorando, o Diego Souza fez isso. Então, Diego, a questão não é se foi justo ou não, a questão é você estar mais centrado na importância desse campeonato para o São Paulo. Espero que, enfim, agora quarta-feira a gente tenha um jogo importantíssimo contra o Atlético Mineiro também em Minas e você não vai estar presente por conta dessa besteira que você fez. Então, é para repensar mesmo e espero que quando você voltar, você dê um jeito aí de recompensar a torcida pelo sofrimento contra o Fluminense, tá? Falar um pouco do lance do gol que o São Paulo sofreu também, gente. Realmente foi uma falha ali dupla do Anderson Martins que fez o gol contra aí, do Sidão, né, que saiu do gol. No momento que talvez não fosse para sair, mas tem uma questão de fundo maior aí, gente, que é o Sidão, né? O Sidão é aquela típica história que tem tudo para não acabar muito bem, né? O jogador não está bem já há um tempo, não passa confiança, o que é fundamental para um goleiro e é mantido como titular. Até pouco tempo era capitão do time. Então, isso não... na verdade, desde que o Rogério aposentou, nenhum goleiro se firmou no São Paulo. E fizeram a mesma coisa com o Denis, o Denis não vinha bem, né? Eu até achava que ele não tinha o potencial para ser titular, mas quiseram dar ali uma chance, já que o Rogério tinha parado e o Denis tinha esperado tanto tempo e tal, beleza, deram a chance. Ele não jogava bem, mesmo assim foi sendo mantido de titular e aconteceu o que aconteceu, né? Não conseguiu se firmar, foi embora, a torcida não gosta e tal. Depois veio o Renan Ribeiro, jogou pouco tempo, foi embora também. Agora o Sidão, nenhuma confiança também. E o Jean, quando entra, gente, a diferença não é lá essas coisas, sinceramente. Se o Jean tivesse realmente aproveitado as oportunidades que teve, seria o nosso titular. Não é porque não aproveitou. Então, certamente a diretoria já sabe disso e eu espero que pare com essa questão de amizade. O Sidão parece ser um cara de grupo realmente, mas ele não tem condições de ser goleiro de São Paulo. O Jean ainda não dá para travar, na minha opinião, mas também não parece ter o potencial nesse momento para ser titular. Então, para o fim do ano, o São Paulo precisa trazer um goleiro incontestável, um goleiro de nível de seleção, enfim. Talvez vai precisar fazer um investimento, a gente tem boas moedas de troca aí também, enfim. Mas precisa de um goleiro. Até aquele ditado antigo, um grande time começa por um grande goleiro. Eu concordo. Só que é mais que isso. O São Paulo precisa de um goleiro que inspire confiança no time, na torcida. Isso é tudo que o Sidão não consegue. Então, talvez seja o caso de testar mais o Jean mesmo esse ano, como não dá mais para trazer ninguém agora. Para testar mais o Jean, se não for bem, por que não o Lucas Pé? Não vejo por que esse lugar cativo do Sidão no time, sinceramente. E já começa a ficar muito ruim o clima com a torcida. Mas, enfim, como eu disse, nas circunstâncias em que ocorreu, um ponto que foi conquistado. Muito mais do que dois pontos perdidos, no caso. E valeu pela raça, pela luta do time. O Aguirre muito bem nas mexidas. Mudou o jeito do time jogar. Com as peças que tinha, mesmo com todos os desfalques. Parabéns para o Trelles, por tanta aplicação. Viu, Diego Souza? Viu a diferença? O Trelles não joga nem perto do que você tem de potencial, de habilidade e tal. Mas ele sabe da importância do campeonato para o São Paulo. E toda vez que o Trelles entra, a gente sabe que ele tem algumas limitações técnicas. Mas raça e aplicação não faltam. O Trelles jamais tomou nenhum cartão porque ficou nervosinho e foi lá revidar uma agressão. Que sirva de lição para vários aí. Bom, e na quarta-feira, gente. A quarta-feira é um dia de extrema importância para o São Paulo nesse campeonato. Por quê? Além do jogo contra o Atlético Mineiro, lá em Minas, que é sempre complicado. E aí a gente não vai ter agora o Diego Souza suspenso. O Everton não vai voltar. Então, são dois desfalques aí que se mantêm. Mas assim, se o São Paulo consegue ganhar esse jogo, também na quarta-feira se enfrentam o Inter e o Flamengo lá em Porto Alegre. Então, se o São Paulo ganha, certamente no outro jogo, alguém vai perder ponto. Ou, no melhor dos mundos, pode haver um empate. Então, esse jogo de quarta-feira para o São Paulo deve ser encarado como final de campeonato. Lógico que, dependendo do que acontecer no jogo, um empate estaria de bom tamanho. Claro, empatar com o Atlético lá nunca é ruim. Mas como a gente vende um empate em casa, eu acho que tem que ir para lá com esse objetivo firme de ganhar o jogo como se fosse uma final de campeonato mesmo. Porque a nossa vantagem pode aumentar ainda mais na quarta-feira, dependendo dos outros jogos. E tem que lembrar que o Palmeiras, o time com o maior investimento do campeonato, está vindo, está chegando. Então, o São Paulo precisa aproveitar as oportunidades que tiver, conseguindo ganhar quarta-feira. Sábado tem o Bahia em casa. E aí, mais uma possibilidade de São Paulo se distanciar na tabela, né gente? Bom, seguindo as recomendações que eu faço semanalmente aí para vocês, queria deixar dois vídeos, vou deixar aqui na descrição do vídeo aqui embaixo, sobre um time de São Paulo que muita gente não comenta muito, até porque foi protagonista de um dos jogos, ou na minha opinião, o jogo mais triste da história de São Paulo. Mas antes disso, o time do São Paulo de 2000, muita gente aí não deve lembrar, eu sei que tem muita gente mais jovem aí que curte o Arquibancada Tricolor, aliás, siga o Arquibancada Tricolor em todas as redes sociais. Tem muito vídeo e não tem mais questão. Então, esse time de 2000, ele era muito bom do meio campo para frente, gente. Muito bom. E primeiro ele foi campeão paulista, eliminou o time de Itaquera na semifinal, jogando muito, e aí na final ganhou do Santos, né? Ganhou a final em cima do Santos com o gol do Rogério, de falta maravilhoso, um dos mais bonitos da carreira dele na final. E depois o time meio que se concentrou para ganhar a Copa do Brasil. Não temos até hoje, né? Então, ali teria sido a primeira Copa do Brasil. E o time começou a jogar muito, gente. Vocês vão ver nesses dois vídeos, um é do campeonato paulista, a final do campeonato paulista, na verdade, né? E o outro é sobre a campanha inteira na Copa do Brasil. Vocês vão ver que o time vai crescendo. Ele começa a arrancar ali, depois da segunda, terceira fase, e jogar muito. Tem um jogo para mim que é um dos melhores daquele ano, contra o Palmeiras, no antigo palestra ainda, onde o Raí faz um gol de letra. O Wagner, que é um dos melhores volantes que eu vi no São Paulo, faz um belo gol também, de fora da área, enfim. E era um time ali com o que tinha o Raí, que eu já disse, o Evair, centroavante, né? Um dos últimos times que ele passou foi o São Paulo. Tinha esse Wagner volante excelente. Tinha o Marcelinho Paraíba. Tinha o Edmilson, zagueiro que depois foi para a Copa do Mundo, né? Em 2002. E o Rogério, grande fase. Então, era um time que dava gosto de ver. A defesa era mais ou menos. Tomava muito gol, é verdade. Vocês vão ver nas campanhas aí. Mas, era um time que do meio para frente era perigosíssimo. Perigosíssimo. E aí, infelizmente, veio aquela final contra o Cruzeiro lá no Mineirão. Uma falta besta, né? Num lance ali do Rogério Pinheiro, que infelizmente ficou marcado por isso, né? Por esse lance infeliz. E depois, mesmo depois desse lance, o São Paulo tem uma chance incrível perdida, né? Que o zagueiro do Cruzeiro tire em cima da linha e que essa bola entra e o São Paulo é campeão. Então, assim, vale uma lembrança, né? Desse ano 2000 aí, porque o São Paulo foi legal. O Paulista em cima do Santos, tendo eliminado o pessoal lá de Itaquera na semifinal. E essa campanha aqui, de qualquer forma, é histórica na Copa do Brasil. Né? Então, seguindo as recomendações que a gente deixa aí toda semana. Beleza, gente? Gente, então, todo mundo focado aí pra quarta-feira. Mais uma final, né? São Paulo passando. O campeonato chegando, já passando aí do... Aliás, três, quatro jogos aí do segundo turno. E o São Paulo se mantendo na liderança aí. Um time que a gente pode ver... Eu disse no começo do vídeo aí alguns problemas que o São Paulo tem. Principalmente essa questão do Sidão e esse destempero do Diego Souza. Mas é um time que luta muito. Um time que se entrega demais. E tem sido recompensado. Vamos ver se na quarta-feira o São Paulo consegue trazer um bom resultado. E no sábado é dia de lotar o Morumbi de novo. Aliás, o Morumbi tava lindíssimo contra o Fluminense, hein, gente? Vibração da torcida. Enfim, parecia um jogo de libertadores. Beleza, gente? Obrigado. Semana que vem tamo junto. Obrigado pelos comentários aí. Então, vamos lá curtir, comentar. E como eu disse, curtir o arquibancada Tricolor em todas as redes sociais. Beleza, gente? Valeu arquibancada. Boa semana aí pra todo mundo. Gostou? Veja outros vídeos e assine o canal. Abriu o povo! Beleza!